Como é que é suas grandas beasties? Daqui falam Moraes e sejam bem-vindos à minha nova série e vocês perguntam Oh Moraes, diz-me lá então qual é essa série? Estou a tomar banho diariamente? Não, até porque eu só tomo banho nos dias 14 de cada mês para poupar água a água também está à cara e eu gosto daquele aroma estás a ver das feromonas quando se libertam do meu corpo é só para põe-las a murcharem à minha volta não é uma nova série que vai consistir em muita badalhoquice e muita coisa porca e envolve conforme eu disse também uma figura pública muitos de vocês ah, é o Castelo Branco podia ser mas eu não costumo gozar com mulheres portanto vamos fazer esta série com vou mostrar é ele é o único Pedro Mantorra bem-vindo ao meu canal Pedro Mantorra de nada o Pedro Mantorra que é um menino muito bonito muito inquietudão o Pedro Mantorra vai jogar sim e qual é o objetivo Pedro Mantorra? e qual é o objetivo perguntam vocês deste desta série eu digo-vos então clique choose something for Pedro Mantorra to strive over the course of his life tem que escolher uma coisa que ele ambicione para a sua vida é ser futebolista pá ser futebolista ora bem o Pedro Mantorra aqui está tão bonito ali no quadro mesmo fofo só vai ter um único objetivo neste jogo e vocês perguntam ah vai ser feliz não caguei para a felicidade nós vamos tentar ainda estou furo vamos tentar comer o maior número de gajas possível durante uma semana bora lá Mantorra vamos comprar aqui um loto fazer uma casa e basicamente não trabalhamos nada é só pumba pinar e vamos ver pronto é é uma ideia como qualquer outra ora bem vamos lá então sim sim eu sei eu sei obrigado vamos lá então ver qual é qual é o cantinho do amor que nós vamos escolher convintar ao pé de muitas casas que é para nós não termos muito trabalho à procura estás a ver oh mano eu queria era uma casa já feita porque isto estar a construir casas dá muito a trabalho e eu não não ah pera pera que isto está para andar às voltas eu quero uma casa eu quero casa ah está aqui casinha oh olha esta casinha vamos qual é o cantinho do amor vamos para qual vamos para esta está no meio de duas pumba cantinho do amor furnished pumba já com a mobília que é para ready to play bora bora mentorra mentorra vamos lá vamos tentar então engatar engatar gachas ai que bonito mentorra tu estás tão bonito tão lindo ah não preciso dicas porque eu já joguei a esta porqueria mentorra vem aqui mentorra mentorra tem flamingo tem flamingo na sua entrada porque flamingo é uma coisa que bonita de dama para fazer ora bem a primeira coisa que vamos fazer é vir aqui para a rua nós não temos trabalho não temos nada mas vamos pumba vamos visitar os canadi vamos visitar os canadi que é para dar já com o trunfo na cabeça dela oi pera oi mentorra já está a tacar rápido mentorra espera espera olha uma gaja friendly introduction vou-me introduzir amigavelmente eu tenho isto em inglês possivelmente deveria ter isto em português mas eu prefiro tudo em olá ela convidou-me para ir lá dentro deixa eu te convidar ferra porque mentorra não brinca serviço será que a mulher o marido dela ui o marido dela não está em casa ui não não apertes pela demora ui vamos dance ora dance together pumba mentorra mentorra tem charme mentorra vai conseguir isto está a ser mais fácil do que eu pensava mas o que é que vamos fazer a seguir funny vamos vamos contar mandota que é para ela ficar derretida mesmo vamos mentorra mentorra o pior é se aparece o marido o que é isto quem é que está à porta também te vou comer ai não espera esta não esta é pequenina não vou comer não vou comer vamos tentar então comer a erin ora special romantic perguntar se é solteira assim só pela saber isto é isto é isto é mentorra dançando mentorra vai tentar mesmo de coisa mesmo porrer vai mentorra ainda não estás em cima dela meu deixa aqui zumba com a dama mentorra faz qualquer coisa mentorra bom dança ok vamos vamos acabar com a dança vamos contar lhe uma anodota erin thinks pedra bem amizinho ok ela pensa que eu estou a ser engraçado e estou-me a divertir mal ela mal ela sabe que vai levar com o sardão mesmo na cabeça ah estás a rir espera lá que já vais já vais ver olha ela perguntar se ela é solteira ui é solteira ui ela é solteira já vais levar com ele vais levar com ele flerte flerte ui e tal oh dama tirou rosa na boca mesmo oh ela não gosta de flerte porra ora bem romântico vou dizer que ela é muito bonita ai tal és muita linda vamos para a cama dançar que nem uma puta durante duas horas com um gajo que não conheces de lado nenhum dentro da tua casa está tudo bem mas eu dizer que és bonita fica chateada pica pelaime olha ela dizer ai tal os teus olhos parecem duas pocinhas de alga vamos para a cama romântico é agora vou dizer que ela tem uma personalidade bonita e depois vamos dançar e depois vamos ser românticos e vamos fazer flerte ai dela que não queira ai dela olha para isso é o isso é o charme africano ela tem que querer ui ui já somos amigos romântico vamos dar um abraço um abraço anda cá dar abraço abracinho abracinho eu desci e tal e vamos dar vamos fazer aqui mais uma piada mantorra isso costuma demorar menos tempo nas discotecas africanas também temos que perceber que mantorra ela 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 não é não é fainha o mantorra vai será que ele vai conseguir mantorra tu tem que dar com o mastro nela flerte ai com fartura filha de uma grande é pá a sério que eu não vou conseguir fazer mais nada com esta só lhe vou arranjar arrancar abraços meu é pá que gajo é difícil pá ui old hands pera pera vou lhe dar uma massagem e depois vou dar beijo na boca memo se nem sabe o que vai esperar de mantorra mantorra vai dar memo ui vai dar massagem ui ela aceitar a massagem ai badalhoco isto isto foi só ir à casa do lado meu eu nem tenho nada em casa nem comida tenho ui olha ele a beijar agora dá beijinho dá beijo na dama pula dá beijo filha não quer beijo ui can I stay over posso ficar cá a dormir em casa ó dama apá puta quer dizer podemos dançar podemos fazer um flertezinho mas beijinho que é bonada tá mal tá mal que o mantorras merece o mantorras é um gajo fixe se eu fostes uma gaja africana já estava a levar com ele tocaram a porta vamos tam vamos também dar com ele e nela vamos fazer um tremenagem de africar mas nasce da africa mantorra não importa mantorra mantorra gosta de menina branca menina velha menina ui 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 que ela ficou chateada deu ser simpática velha então manda a velha embora que a gente fica sozinhos anda anda bebê anda eu prefiro a mais nova que ela dura mais tempo velha vai vai-se embora vai com a sua guitarra vai cortar os pulsos ela ficou um bocado desiludida com mantorra ela agora está a cantar gustava de macho africano mas não não vai porque eu vou conseguir comer esta ora bem matorra não vai casa de banho agora dá beijo nela da dama é peça a sério a sério que é preciso tentar pessoal nós não conseguimos beijar a dama mas já não foi mal neste primeiro dia o segundo episódio será meter a Erin Kennedy no saco e dar-lhe com o mastro africano vamos ver se conseguimos eu fico por aqui e espero que gostem e digam o que é que acham desta nova série mantorra o sedutor ainda não sei como é que vou chamar a série mas tem que ser mantorra ou qualquer coisa deixem também aí nos comentários se vocês estão uma namorada espero que tenham curtido um beijinho um abraço como é que eu gravo o jogo acho que aqui se eventuit é isso mesmo o momento o o o o o Obrigado.